Vou mostrar o desenho que eu tava fazendo o ano? Pode não, mozinha. Cadê? Prende, deixa eu mostrar aqui. Que legal! Legal, legal. Gostei, menina. Diferente? Tá sem saudade. Não foi aqueles coloridos que nem o outro não, os outros. O que tava acontecendo antes de vir o professor de educação física? Eu fiquei naquele bolo. Você pode se alopar, por favor? No meio. Tia. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora, tia? O livro, tia já falou, meu amor. Cento e duzentos e setenta e dois até duzentos e setenta e cinco. Na Paola, Paola quer uma? Professora. Fala, menina. Eu, desde dessa idade aqui, olha... Calma, menina. Tia menina não tá olhando agora, não. Menina hoje tá mais animada, né? Tia menina. Tia menina. Tia menina. Você tá... Ai, eu vou pedir... Ai, não dá não. Olha só. Pena, gentil, tia. Rapidinho. Obrigado. Então, Yasminzinha vai começar a leitura. Deixa a titia só colocar na página. Eu ia te pedir se você deixasse eu ler o segundo parágrafo também. A é a hostelaria da imidão. Começa a leitura. Calma. Yasmin Fernandes. Posso começar, tia? Pode, vou te esperar, meu filho. A hospedaria de imigrantes. Para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados ao São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior delas se localizava no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Olha, meu segundo parágrafo, sua leitura está excelente. Vai, Celso. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes por cerca de oito dias. Até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar. Durante esse período, podia utilizar gratuitamente os serviços oferecidos. No entanto, a circulação dessas pessoas se limitava ao pátio da hospedaria, pois eram proibidas de sair pelas ruas da cidade. Que leitura prazerosa de se ouvir. A Yasmin, lendo, foi uma leitura perfeita. Ela respeitou a pontuação, ela respeitou parágrafo, final de prade, início, que leitura. Parabéns, Yasmin Fernandes. Continue nesse caminho, tá, minha filha? Tá bom, obrigada. Mayara, pode ler o robôzinho aqui? Eu chamo de robôzinho Mayara. É uma bolheta. Tá bom, tia, eu leio o filme. Quantas pessoas passaram pela hospedaria de imigrantes? Com certeza muitas, né? Pode continuar a leitura, Mayara. Pode continuar, meu amor, a leitura, por favor. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2.005 milhões de imigrantes passaram pelo local. Que leitura linda também, Mayara. Parabéns, minha filha. Otimônio nesse caminho. Agora, Mayara, temos uma imagem aqui. O que é a nossa imagem? Você pode ler pra gente? Sim, tia, eu posso. Imigrantes circulando pelo pátio da hospedaria de imigrantes. Na cidade de São Paulo, em cerca de 1.900. Muito bem, são de imigrantes, né? Circulando pelo pátio da hospedaria de imigrantes. Olha, antigamente tinha espaço, né? Cerca de 1.900. Com certeza lá, a gente tá tudo cheio de loja, tudo ocupado já. Licença, tia, eu posso ler a próxima página? Só eu. Diana começa, olha só, pera aí. Diana vai ler até aqui, ó. Leia a seguir. Tá bom, Guilherme? Ah, tá. Peguei. Deixa o Davi ler, que é tão roxinho, eu faço. Leia o começo, então, Davi. Ok. Espera aí, eu fui para a próxima página. Por favor, né, meu filho? Leia, por favor. Tá bom. O trabalho no campo. Grande parte dos imigrantes que chegavam ao Brasil eram encaminhadas para as fazendas de café. Nesses locais, os imigrantes realizavam diversos tipos de trabalhos. Leia a seguir. Que leitura maravilhosa, Davi. Parabéns, meu filho. Obrigada, tia. Diana. Eram eles, os imigrantes que plantavam colírios. Exacavam. Exacavam e carregavam os avios com as sacas de café. O trabalho era realizado por toda a família. Trabalhavam o homem, a mulher e as crianças. A vida aqui, na nova terra, não foi nada fácil. O trabalho era muito pesado e mal remunerado. Frequentemente surgiam reclamações de maus tratos e abusos cometidos pelos donos da terra. O que acontece? Era muito triste. Os imigrantes, eles sofreram muito. E até hoje sofrem, sabia? Que se procurarmos mesmo existe até hoje esse trabalho pesado e mal remunerado? Até hoje existe. Olha, naquela época, né? Assim, meu Deus do céu. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. É muita perversidade. É muita perversidade. Você vê. Você se imagina em uma cruz pregada com uma coroa de espinho. Igual Jesus Cristo. Olha a maldade. Olha a perversidade. Então, é muita maldade. As pessoas que têm... Não são todas não, tá gente? Tem pessoas que deixam o dinheiro subir. A gente costuma falar assim. Subir com a cabeça. Que só fazem maldade. Existe sim. Existe. Vamos supor, quer ver? Eu tenho muito dinheiro. E aí, eu tenho três empregadoras domésticas na minha casa. Eu tenho muito dinheiro. Muito mesmo. Elas sendo boas pra mim. Por que que eu posso pagar um pouco a mais do piso salarial delas? Né? Vamos supor, pegar elas a mais que eu tenho um salário mínimo. Eu vou pagar para as minhas Três salários, três salários, quatro salários. Eu tenho muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro. E é muito bom. Ajuda mesmo, sabe? As pessoas necessitadas. Ajuda mesmo. Eu também. Ô, tia. Até hoje. A borracha dele, Niki. A borracha dele. Caiu ali. Não, filha. Ele pega. Vai dar pra você. Então, aí estamos falando aqui. Trabalho pesado. Olha. Homem, mulher. Homem, mulher e crianças. Tá? As crianças também trabalhavam. they're gone. Pausa, mamãe. Os caras de sua mão. Não. Não. Aí ela me deu dinheiro por lá. E ela já fez o dinheiro na mão. É, aqui, olha aqui, aqui, ó Isso aqui é uma criança Tinha criança, tem cara de adulto Tem rosto de adulto, desculpa É, são imigrantes italianos Trabalhando em uma fazenda de café em Araraquara São Paulo Cerca de, no ano de 1900 Agora, olhem isso, percebam isso, olha As cestas do ombro, né Tem um senhor, ele está no ombro esquerdo Olha o tamanho da cesta Olha a criancinha trabalhando Né E eles trabalhavam, vamos supor, gente De quatro da manhã até meia-noite Muito pouco Muito pouco E sabe como que era? Eles vinham pra cá sem nada, certo? O dom da fazenda falava assim, ó Eu te dou um quarto pra você morar e comida Comida era pão duro com água Tá? E aí eles trocavam a mão de obra Eles trabalhavam pra caramba Em troca de um quarto Sem banheiro, sem nada Fazia necessidade na... Sem nada Tomar uma banho no rio Não mata Era, gente O negócio Era assim mesmo A história do Brasil É triste Só momentos, não É uma tristeza Os imigrantes sofreram muito aqui Fala É, é, é É, é Maria Clara, meu amor Oi, tia Tá tão quietinha hoje Eu ia aqui pra tia Lila Primeiro parágrafo, por favor Tá bom O trabalho nas cidades A cansativa rotina nas fazendas de café O trabalho nas cidades A cansativa rotina nas fazendas de café Motivou muitos imigrantes a se desluparem para as cidades Em busca de outras oportunidades de trabalho Havia também imigrantes que vinham para o Brasil Com o objetivo de viver e trabalhar nas cidades Conheça alguns dos trabalhos realizados pelos imigrantes nas cidades Muito bem, Maria Excelente leitura Parabéns, minha filha Continua nesse caminho Olha aqui Aqui é um comerciante, né Vamos lá Algumas famílias de imigrantes conseguiam abrir seu próprio negócio Ah é, gente Sorte, tá Muitos conseguiam abrir um comércio Ao lado Imigrantes trabalhando esse armazém Na cidade de São Paulo Final de 2019 Tá, esse deu sorte Natália vai ler aqui essa imagem aqui, pode Deixa eu virar a câmera pra você, vem cá Aí, peraí Alta aí Muitos imigrantes Muitos imigrantes trabalhavam como vendedores ambulantes O que estão sendo os mais variáveis e possíveis A fila vendedores ambulantes? Muitos imigrantes Muitos imigrantes Muitos imigrantes Muitos imigrantes Pessoas que vendem coisas, comidas nas ruas. Nas ruas. Eles não têm uma loja, tá? Um comércio. É igual, dizemos o quê? Camelô, né? Ih, comprei um kit de meia no Camelô. Camelô tem loja? Não. Eles ficam lá, nós vamos vendendo, certo? É. Igual aqui, o Camelô. Que nem nas praias, né, tia? Isso, nas praias. Posso te ajudar, tia, né? As pessoas... Quero assistir, gente. A Raíssa Moura vai ler o número 1. Calma aí. Tia. Olha só, do favor, até alta. Gustavo, dá um papai no lixo. Gustavo? Oi? Sai da mesa dela, Gustavo. Gustavo, já deixa no lixo, por favor. Olha só. Tá. Tá. E aí, a Samora vai fazer a leitura. Número 1, preenche os empates em branco do texto para seguir com as palavras correctas. Oito imigrantes saem refeitórios. O hospital é um dos pregues compostos de vários dependentes. Entre elas, lá vão, da fundeirinha, refeitórios. Refeitório. Refeitório. É o hospital. Muito bem. Refeitório. Oito imigrantes. Oito imigrantes. Oito imigrantes. Muito bem, crianças. Parabéns. Tia, em vez de eu falar oito dias, eu sem querer falei oito anos. Mas depois eu falei oito dias. Ô, Tia, posso ler a parte roxa do 2? Posso ler a parte roxa do 2? Pode, até pouco. Tia. Ô, Tia. Olha, agora estamos na atividade Olha, vamos que papéis são esses Olha, vamos lá 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 Maria Clara Olha, vamos lá 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 Muito bom Muito bem Muito bem, vamos lá Pia, eu terminei minha frase Pia, eu terminei minha frase Eu botei, a vida dos migrantes era muito difícil Pois eles trabalhavam muito Muito bem Maluzinha, meu amor, você fez? Pia, eu não consegui fazer não Tá Olha só Quando eu deixo Tá? Estribuir por ela não é só essa bagunça não Estudar Tia Mila, posso te fazer uma pergunta? Pode Qual é o nome da professora de Sandrinha? Peraí, Luana Ah, então não é Pedro é da tia Carla Ah, ela é da tia Luana Por isso que ele não tá Sabendo falar Ele não tá Ele fala que não tem Porque ele falou que não conhece Ah, é Eu nem sabia que tinha duas turmas lá Eu acho que tinha Eu acho que tem, né? É que tem Eu nem sabia que tem Eu nem sabia que tem, né? É E ela acabou o ano Eu acho que era pra ter uma só Não sei É, no começo era a tia Carlinha e a tia Luana, né? Devem ter dividido mesmo a turma Né? É É Ô, Mari Oi? Vocês vão estudar no Aragãozinho? O irmão estuda Ah, tá Um dos meus irmãos Professora Olha só É Maria Um dos meus irmãos estuda no Aragãozinho O outro O meu outro irmão, Felipe Vai só ano que vem Ah, tá Entendi Professora Oi Já pode fechar o livro? Você já fez a frase? Eu já te falei, não, tia? Não Ela falou pra você, tia Ai, meu Deus Fala de novo, então É É porque aqui só há diálogo, é de mim É muito silêncio, entendeu? Aí depois Silêncio Professora Curitão Fala, meninas Então As condições eram difíceis Eles trabalhavam muito para ter comida no prato Até viraram vendedores ambulantes para conseguir dinheiro para comida Muito bem, meu amor Viu? Não tinha que ficar atenção, não 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 É de dia Então, tia Desculpa Perguntar de novo Mas é porque Eu tava tirando uma dúvida do livro Com a minha mãe Entendeu? Pra responder Eu não sei Qual que Pra gente fazer uma frase do livro É, no prato É, meio que assim, Diana Você vai Vamos supor Você vai contar como era Como que os imigrantes eram No passado Mas não é bem assim Não Mudou o professor da turma Agora é da VIN Entendeu? Sim Ok, é possível É ele Didi, lembra que comentamos Que os imigrantes sofriam muito Né? Era uma vida muito, muito sofrida Eles trabalhavam demais Tanto homens, mulheres, quanto as crianças Leandro Ok, ok, obrigada Obrigada, professor Davi De nada, tia Valeu, parceiro Amanhã você tá aqui, né? Amanhã eu tô Deus quiser Tchau, tia Um beijo Beijo Tia, amanhã Davi vai ser o professor Daí da aula presencial Um beijo, meus filhos Até amanhã, se Deus quiser Tchau, tia Até amanhã 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 Tchau, gente Me corre, quero ver seu livro Tia 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 Tchau, tia Tchau, gente Até amanhã Carol Tchau Tchau, tia Tchau, Raíssa Tchau Tchau, Camila Até amanhã Tchau 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 Carol, você vem amanhã também? Não tá saindo seu áudio não, Carol. Seu áudio não tá saindo não, Carolzinha. Não, você não. Só fala bobagem, meu Deus do céu.